Música Música Saudações amigos Missão Carcará Bem-vindo ao último dia Do meu isolamento aqui na Inglaterra Para cobrir o julgamento Do rompimento da barragem do Fundão em Mariana Que ocorreu há 5 anos E até hoje não indenizou Todo mundo que foi atingido O pessoal veio para cá, para o Reino Unido Tentar a justiça processando A BHP Billiton Que é dona da Samarco Ela ao lado da Vale Para tentar, como ela é inglesa E a Australiana Tirar dela o que é justo aqui Já que lá no Brasil No Brasil não dá, né gente? A gente conhece o Brasil bem pra caramba Para saber que no Brasil não dá Então estou tentando aqui Acordei super animado Vai ter que passar o dia Mas eu já tenho Bastante trabalho Porque amanhã já começa a primeira audiência Então Quero estar pronto Quero dormir cedo Vou comemorar Tomar uma cervejinha Na tarde Depois que eu fizer uma gravação Eu vou passar A passar vídeos para a TV Alterosa Que é lá de Minas Gerais, né? Que é aqui pelo vídeo do SBT E aí além de ir para o jornal Estado de Minas Para o Correio Brasiliense Vai para o Alterosa também o material Provavelmente o único jornalista do mundo aqui Porque todo mundo que vier de fora Vai ter que se isolar 14 dias E se chegar a partir de amanhã Ou de hoje mesmo Já não adianta, amigo Porque o julgamento vai ser em menos de duas semanas Serão oito dias Então, infelizmente, quem chegar Vai chegar para o fim da festa Vai chegar e já acabou a festa Então, consegui me antecipar E vou fazer uma grande cobertura Muito feliz E você vem comigo Rapazinho, olha só Estava chovendo Abriu um solzinho Só para brindar o dia aí Bom dia, dia Tudo bem com vocês aí? Tamo junto Estou aí também nessa Parece que ninguém está sabendo que eu vou sair não Porque está todo mundo devagarzinho Gente, eu estou livre aí Estou livre aí, pô Estou livre, pô Estou livre, pô Vamos fazer alguma coisa aí, pô Isso aí, pessoal E a alegria de pobre do urinado Eu já estou erralando aqui, rapaz Você tem que deixar a matéria prontinha já Para sair Para sair agora Para sair amanhã, né Porque já tem que o dia amanhã começar Com uma matéria já pronta Estou falando, começa hoje Pode ser o maior julgamento Do Reino Unido em termos de valores E de pessoas atingidas E o maior envolvendo brasileiros Número de brasileiros 200 mil atingidos Poderão ser representados Eles vão pedir 5 bilhões de pilas 5 bilhões de libras É muito dinheiro É um dinheiro condizente com as perdas que eles tiveram Depois que 40 bilhões de metros cúbicos Milhões de metros cúbicos De rejeitos de mineração Atropelaram a cidade onde eles moravam Os vilarejos onde eles moravam A cidade onde eles estavam Entrou destruindo tudo Então tem que deixar esse texto afiadinho Estou lendo o restante dos processos Vou conseguir terminar fácil Os esqueletos lá dos processos Igual eu falei das ações do outro dia Mas aí acabando aqui Já estou com algumas outras coisas em vista Mais para o lado de comemoração Veja aí Olá meu bom Agora que já está encaminhado o texto aqui Está na hora da minha comemoração Cervejinha Aqui Um Benzadeus O que você tem que apagar? Pronto Queijinho maravilhoso Cheddar maturado Made em supermercado da esquina Que entrega Baratinho Gosto de liberdade Não tem preço Coisa mais preciosa do homem E a sua liberdade Isso é a maior verdade que existe Comprei muito disso aqui Eu estou sem geladeira Então Esses embutidos aí É o que me salvou Você deve apagar o olho da cara Em comida do dia Não dá para segurar Aqui não tem geladeira Que vacilo da galera Aí aqui Salame alemão Defumado Porco defumado Com alho Perfeito para sofrer Terrível Deixa eu tirar o gosto Muito bom E aqui Fatias de peperoni Temperadas Que isso Amigo Só faltou Futebol Para assistir Né Se não fosse Se não fosse essa Covid Eu não ia estar preso Né Então se não fosse ela Nem tinha essa conversa Aqui né Mas se não fosse Esse trem aí Xingling Estava para assistir Um futebol Né Comendo um negocinho Gostoso desse Eu chegava para o dia da audiência Né Passava um fim de semana À toa De boa Voltava para os dias da audiência E ir embora Hum Ah Peraí que Eu falei mentira Para vocês Eu disse que Não tinha geladeira Tem sim Olha ela aqui Tá vendo Água Pepsi Cervejinha E aí Tem Outras coisas ali Né Se eu bebo Eu não escovo Se eu escovar Eu não bebo Então Por enquanto Não estou precisando sair Estou precisando escovar Não Mentira Mentira Eu escovo no banheiro No banho Ah Te peguei Hein E é isso aí Galera Olha Esse final do dia Vai ser legal demais Eu vou fazer uma gravação ainda Para alterar Vou colocar para vocês verem Vai ser a última coisa Antes de eu dormir Me preparar Para amanhã fazer a matéria Do impresso Do Do online E da televisão Beleza E você vem comigo Muito obrigado por essa companhia Agora é a hora De a gente desfrutar Os louros disso aí Acabou o isolamento Ah Nem acredito nisso Rapaz Que saudade que eu estou Parece que aumenta Mais ainda Saudade Lá Da minha noiva Do meu filho Da minhas entiadinhas Da mamãe Do papai Dos irmãos Primos Tanta coisa aconteceu Esses dias Perder Perderam Algumas pessoas Aí Mas A vida segue Cara Não tem outro jeito Não A gente Tem que saber Que a gente está aí Para vencer mesmo A outra opção Ela é inaceitável Então Vamos lá Muito obrigado E a gente se vê na nossa próxima missão Missão Liberdade Aqui no Missão Cacará Até lá Começa a ser julgado A partir de amanhã O destino de 200 mil Atingidos Pelo rompimento Da barragem do Fundão Que era operada Pela Samarco Em Mariana Em 2015 Como a BHP Billiton Uma empresa inglesa E australiana Sediada Aqui no Reino Unido É dona da Samarco Ao lado da Vale Ela será processada Por advogados Brasileiros Americanos E ingleses Em nome de 200 mil Atingidos E a reportagem Do Estado de Minas Da Alterosa Vai acompanhar E mostrar para você Os desdobramentos Desse julgamento Que pode mudar a vida Uma vez que Até hoje no Brasil Sequer os autores Foram citados No processo Indenizatório A reportagem Está há 14 dias Confinada Dentro de quartos de hotel Entre Londres E Manchester Devido ao coronavírus Como o Brasil Não controla É um país Onde as pessoas Que chegam do Brasil Devem fazer Esse tipo de isolamento Sob pena de multa De mil libras E que amanhã Começa novamente A liberdade Para mostrar aí Como vai ser O desdobramento Do maior processo Brasileiro E inglês Em termos de valores E de vítimas